Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado o mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico e até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Esta parábola do rico e do Lázaro traz conotações interessantes. Por exemplo, o mendigo tem nome, o rico não tem. O mendigo chama-se Lázaro, o rico ninguém sabe como se chamava. O mendigo morreu e os anjos o levaram ao seio de Abraão. O rico morreu e foi sepultado. Simples e seco. Enquanto o mendigo foi levado pelos anjos a Abraão, o rico foi sepultado. Veja que contraste essas duas vidas. Depois, disse na parábola que o mendigo estava no seio de Abraão, enquanto o rico estava em sofrimento. Isso facilmente poderia ser aproveitado e acredito que seria uma má interpretação, porque o todo da Bíblia não permite esta interpretação, de que aqueles que são pobres aqui são ricos na eternidade. E os que são ricos aqui são pobres na eternidade. Ou, se você viveu bem aqui, você vai sofrer depois da morte. Se você viveu mal aqui, você vai ter benesses e uma boa ventura depois da morte, uma vida boa depois da morte. Não é essa relação invertida de situações na vida e na morte que essa parábola está querendo ensinar. Mas uma das coisas que essa parábola pode nos ensinar é o conceito de injustiça e de impiedade. O que a Bíblia ensina sobre ser um injusto? Veja que parece muito claro que a vida de impiedade deste homem rico não consiste no fato dele ser rico, mas no fato de ser displicente, no fato de ser desatento, no fato de ser indiferente à condição do mendigo que está à sua porta. Sequer podia o mendigo aproveitar das migalhas da sua mesa, da sua sobra. Isto é, este rico não dava ao mendigo sequer o seu lixo. Era como se esse mendigo não existisse. Parece que é esse inebriamento que uma vida boa traz para nós. De vez em quando a vida nos é tão boa que a gente fica tão encantado e que não percebe o que está acontecendo em volta. Eu acho que esse desligamento do sofrimento ao nosso redor, esta indiferença ao sofrimento ao nosso redor, é uma expressão, uma grande, se não uma das mais radicais expressões de impiedade da Bíblia Sagrada. Veja, por exemplo, o que diz Ezequiel, o profeta, no capítulo 16, a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. A maioria das pessoas pensa que Sodoma e Gomorra foram cidades destruídas por causa da sua imoralidade sexual, por causa da homossexualidade, por causa da prostituição, por causa da libertinagem sexual. Mas o profeta Ezequiel vai dizer que aquelas cidades foram destruídas porque eram como meninas ricas, que viviam com sobra de comida e infartura, e não prestavam atenção nos pobres. Veja que interessante, Sodoma e Gomorra eram as cidades ricas, e esse rico da parábola do rico e Lázaro é uma figura do Novo Testamento, daquela impiedade que os profetas já denunciavam. O descuido para com o sofrimento alheio, a indiferença para com os miseráveis e pobres ao nosso redor. Isso, sim, é grande impiedade. A minha oração é que eu tenha olhos para ver, assim como oro que Deus me dê ouvidos para ouvir o que Jesus diz, eu também peço que Deus me dê olhos para ver aqueles que à minha volta são como esse mendigo chamado Lázaro. porque quem não consegue ver aqueles que estão como os mendigos é que, na verdade, estão em maior miséria. Quem seria o mais pobre desta parábola? Seria o mendigo Lázaro ou o displicente, indiferente, rico? Eu peço que Deus me dê olhos para contemplar o sofrimento à minha volta de tal maneira que eu seja rico em boas obras como nos ensina a Bíblia Sagrada. Eu faço essa oração e convido você também a fazer a mesma oração. que Deus me dê olhos para ouvir o sofrimento à Bíblia Sagrada. que Deus me dê olhos para ouvir o sofrimento à Bíblia Sagrada. que Deus me dê olhos para ouvir o sofrimento à Bíblia Sagrada. que Deus me dê olhos para ouvir o sofrimento a Bíblia Sagrada. capao e um abraço a Bíblia Sagrada. Que Deus te xapertou! que Deus me dê olhos para ouvir o sofrimento à Bíblia Shum experience! Então, me dê olhos para ouvir orifante à Bíblia Sagrada.